O incêndio já consumiu 8.500 hectares. Parte das chamas foram extintas e há expectativa de extinção completa ao longo do dia. Além dos 65 brigadistas do ICMBio e Bama e Voluntários, bombeiros foram enviados pelo governo do Distrito Federal. Nós temos que fazer um conjunto de operação no DF e operação também no Parque da Chapada dos Veadeiros. Nós vamos apoiar sim, como sempre apoiamos, vários estados, países, na resposta aos combates incêndios florestais e outras ocorrências afetas da nossa corporação. O avião permite uma diminuição das equipes em solo. Se eu diminuo um pouco a equipe em solo, eu posso fragmentar essa equipe e deslocar, atender um número maior de ocorrências simultaneamente. Então ele otimiza, ele faz com que o trabalho das equipes em terra seja otimizado. ele aconteça de uma forma mais eficiente. Mas sem as equipes em terra, não adianta. O avião lança água, não vai conseguir, na maioria dos casos, extinguir o incêndio por completo. E o trabalho em terra, ele permite que os pontos quentes sejam identificados e que nós evitemos uma reignição do incêndio. sesligores, os anosicanos está a ser apoiado. Desde a sua propriedade, há desmar o incêndio. Mas sem as equipes em terra, quando ele fica com um lugar do incêndio,